Tão os mais Jesus Tão os mais Jesus Tão os mais Jesus Can you not touch it? Come, touch my shoes. Touch my shoes. Stand. Ok, wait. Since you cannot touch, wear the shoes. Come on, wear the shoes. Put your feet inside. Put your feet. When they show. You are not seeing. You are not seeing the shoe. You are not seeing the shoe. Somebody say miracle. This is supernatural. Now, this woman is standing here looking for shoe. This shoe is lying here. She is not seeing the shoe. She is not seeing the shoe. Okay, shift to the side. Remove your shoe. Come and wear the shoe. Come and wear the shoe. Come now. Step inside. Talmud, who? I believe the shoe mean everything doesn't fit in it. I love you forever. Never. Forever. Forever. It's in it. Now, move your shoe. Não, não se moviment Que passa para você? Você está confusado, não é isso? Ela está fazendo o filme! Este homem está fazendo o filme! Eu vou ajudar você, Emma. Eu vou ajudar você. Ok. Inscreva-se. Todos os poderes que estão lutando ela. Olhe. Sim. Sim. Free. Amém. 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 Ele já foi enviado e deve ser abroutado. Ele precisa de fé para obter isso. Você deve aprender isso antes da vontade. Você deve aprender isso. Você deve aprender isso. Como é?